Eu nasci e lá vamos nós para mais um vídeo. Vem comigo! Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Jonathan Daniel Martins para mais um vídeo. Hoje 18, 19, 19 de maio, ano de 2023. Agora são 3 horas e 27 minutos, quinta-feira. E nós chegando aqui mais uma vez para quê? Para trabalhar, porque é trabalhando que se dignifica o homem, né? Já leu esse livro? Oh, maravilha! E esse daqui, então? O primeiro livro que me fez ter vontade de orar há muitos anos atrás que eu li, esse daqui, ó. Esse livro aqui, ó. Mas esse livro é só para quem gosta de oração, né? Está faltando eu voltar a orar com o orar uma vez. Vamos lá para o vídeo, gurizada! Antes de começar, gurizada, é esse cantinho que eu vou ficar preso aqui, ó. Aqui dentro, trabalhando aqui, ó. Trabalhando aqui, ó. Aqui vai ficar o nosso vendedor também. Ali de vez em quando o senhor Anthony ajudando nós. Aqui a gente está organizando ainda. Temos que, enfim, colocar as coisas. E aqui, gurizada, quem quiser nos presentear, tá? Com alguma coisa, nós colocamos no canal daí, tá? É, quem quer colocar de onde? Eu vou te mandar um presente. Manda aí que eu mando o endereço. Chama aí. Eu mando o endereço para tu trazer o presente e vir tomar um chamarrão comigo e um café vídeo. E aí nós colocamos aqui atrás, tá? Aqui eu quero ver se coloca o mapa do Brasil, alguma coisa, né? Eu vou pendurar, na verdade, o mapa do Brasil aqui. Aqui vai ficar os negócios de segura de carne. Enfim, tudo que a gente precisa dentro da transportadora, tá? Mas quem quiser dar um presente para o JM, a gente coloca. Tem espaço viririririr aqui ainda, né? Aqui a gente vai colocar uma flor na beiradinha. Tem que instalar a impressora que a gente ocupa de vez em quando. Aqui estão os produtos de limpeza, né? Enfim. Não colocamos nada ainda. Beleza, gurizada? Então, quem quiser dar um presente para o JM aqui, ó. Lança para cá. Traz que nós coloca ali. Ou manda pelo correio que nós... Chama nós que nós dá o interesse, viu? E daí tu larga no correio e manda para cá que a gente recebe. A gente recebe e coloca aqui. Gurizada, vamos lá, aproveita então do jeirinho. Cuidado com o golpe. O golpe está aí, cai quem quer, né? Infelizmente o golpe está aí, cai quem quer. É assim que funciona? Não, não cai quem quer. Cai quem, infelizmente, muitas vezes não conhece, ou não conhece os vagabundos, os sem-vergonhas, né? Que de alguma forma tentam... Tentam passar a perna do cara, né? Escute a história que nós passamos semana passada, tá? Para você ter uma noção de... Para você ter uma noção de como os caras... Olha, vagabundo tem uma mente fértil assim que Deus o livre. Vagabundo tem uma mente fértil que Deus o livre. Me chamou um vagabundo de merda, tá? Disse, ô, tu consegue carregar umas cargas para mim e tal coisa? Eu falei, sim, quem está falando? Ah, não, peguei o teu contato com... Aí ele pegou meu contato com um parceiro nosso lá de Mato Grosso do Sul, inscrito no canal. Já fizemos carregamento para ele, tá? Ele é freteiro da região, mas também agencia cargas, tá? Ele agencia cargas e ele nos aciona para a gente, então, conseguir intermediar também ali como agenciador, né? Na verdade, o cliente chama ele para fazer uma mudança de Mato Grosso do Sul para Bahia, um exemplo. E aí, a última que a gente fez foi, acho que Campo Grande, Mato Grosso do Sul para Rombônia, se não me falha a memória. Uma coisa assim. Tá? E aí, como é para caminhão grande, enfim, né? Daí ele me chama, a gente arruma o caminhão que está voltando lá, ele cobra o valor X do cliente, né? Eu passo o valor X para ele, no caso, eu passo o valor... Ele me passa as informações da carga, eu passo o valor, né? Ah, passo lá, digamos, 4 mil, ele vem com o cliente lá, passa o valor para o cliente, ah, 5 mil, por exemplo. E, às vezes, ainda fica bem mais em conta do que um frete dedicado, né? Ah, o cliente fecha com ele, ele fecha comigo, arruma o caminhão, acerta o valor com o motorista e, né? Enfim. E ele ganha os caraminguados dele, a gente agencia... Ah, e a gente faz esse tipo de agenciamento ainda porque a gente é os trocos que entram, né? Eu digo para vocês que o dia que uma transportadora estiver bombando mesmo, ela não precisa agenciar, porque o agenciar dá muita dor de cabeça e pode dar muito pior, tá? Mas para quem está começando treinose e quer ganhar dinheiro, é uma forma de fazer um dinheiro bom para caramba, tá? Ainda eu estava escutando o pessoal brigando, brigando num grupo lá, porque os caras estavam brigando com um agenciador lá de... Não sei de onde, Bahia, eu acho que era. Não, não era Bahia. Era Bahia, eu acho, o cara. Ele estava andando com uma Ranger, uma Ranger Rover de 400 mil reais, tinha um apartamento, uma casa, um apartamento, não sei quanto, meu Deus do céu, agenciando cargas. E esse louco de brabo coelho, que o cara tinha carregado lá uma carga de 13 mil, aí pegou o CTI, era um CTI de 25 mil e não sei o quê, não sei o quê. E aí, escutando aquilo, né? Beleza, tudo bem? Vai xingando, cara. Eu vou fazer por cima ali o que o cara gastou. 25 mil CTI. 25 mil. Tá. Vamos botar 25 mil. Digamos que ele pague, não vê, 12%, pagou 3 mil de imposto. 25 mil menos 3 mil. Sobra só mais 22 mil, né? Aí, dependendo da carga, era carga grande, era em careta e tal, digamos que a carga fosse de... Vamos botar aí 300 mil reais a carga. 300 mil reais. 300 mil vezes 0,24. Pagou mais 720 de seguro. Tá, digamos que sobrou 21 mil pra ele. 21 mil. E pagou 13. Aí, sobrou 8 mil, né? 8 mil. É bastante, é, né? Claro, bã. Quem não quer ganhar um dinheiro desse, né? Os caras xingando. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, esses vagabundos e tal. Beleza, existem. Infelizmente, existem os agenciadores que ganham um valor muito alto em cima, né? É, nesse caso aqui, por exemplo, digamos que ele ganhou 8 mil reais o agenciador. É bastante, é bastante, né? Mas ele se responsabilizou por uma carga ali. Eu não sei, estou chutando aqui, digamos, 300 mil reais, né? Deus viu que esse caminhão tome, que esse motorista tome o caminhão, fuja ou roube a carga, ou seja roubado. Quem está responsável pelos 300 mil reais, né? É o cara lá, que estava agenciando, enfim, que estava, né? A transportadora, na verdade, né? Tá? Mas, enfim, o agenciamento em si, e quando eu estou agora falando de agenciamento, o agenciamento que não envolve documentação CTI, tá? No nome, no teu nome. É simplesmente pegar uma, pegar um frete que vai transportador e passar para o motorista, tá? O transportador que vai emitir tudo, tá? Isso a gente ainda faz, porque a gente vai juntar os caras aminguados para pagar as continhas, né? Mas, se um dia mesmo a transportadora estiver bombando, vai, no nome do nosso Deus Todo-Poderoso, vai, a gente, se Deus está lá embaixo, né? A gente não agencia mais, não faz mais esse tipo de negócio, porque dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E por que dá dor de cabeça? Olha o que aconteceu conosco. Aí, esse cara, esse cara, lá de Mato Grosso Sul, que já passou algumas cargas para nós, e, um cara chamou ele, se ele transportava, não sei como é que era, ele falou, não, chama de ônibus lá. Aí, o cara me chamou, ele passou meu contato, né? E o cara me chamou. Aí, o cara me chamou, e tinha uma carga para carregar, em Santa Catarina para Brasília. E aí, beleza, era uma pequena mudança, mas poucas coisas e tal. Daí, ele falou, eu estou pagando quatro mil nessa daí, ele falou, né? Quatro mil. E documentação, tudo por ele e tal, e coisa, né? Aí, eu, não, beleza. Aí, daqui, dali, daqui, dali. Aí, nós anunciamos, preço a combinar, né? Aí, conseguiu um caminhão, né? Aí, o caminhão, aí, cobrou dois... Dois oitocentos, ficou. Né? Dois oitocentos. Aí, ele levava junto com as outras marcadorias, lá e tal. Dois oitocentos. Beleza, fechou todos. Eu ia ganhar mil e duzentos, né? A JM ganharia mil e duzentos reais, só nessa carinha ali, sem precisar emitir documentação, né? Beleza, fechou todas. Aí, tá. Aí, o vagabundo, ele pediu que hora o caminhão é carregado e tal. Aí, eu falei, não, sim, sim. Ah, beleza, então tá. Aí, eu falei, ó, outra coisa. Aí, quando é agenciamento, envolve muita... Um fala aqui, eu tenho que falar com o outro. Fala com o respondendo do motorista, que fala comigo, que daí eu falo com o cliente, que daí eu falo com o outro cliente. Aí, eu falei, ó, tá acertado. Eu vou passar o contato do motorista pra ti. Falei pro vagabundo, né? Que eu não sabia que até então era um vagabundo. Vou passar o contato do motorista pra ti, tá? E tu... Liga tudo com ele. Passa o endereço pra ele, tudo certinho lá. Na hora que ele carregar, ele vai me avisar. Vai te avisar também. Aí, tu só faz o pagamento. Eu pago o motorista e vai... Ah... Festa que segue, né? E aí, não, beleza. Aí, passei o contato do motorista, avisei o motorista. Daqui a pouco o cliente vai te chamar, tá? O responsável da carga. Ele vai te passar tudo certinho ali, os endereços e tal. Beleza. Aí, fechou. Aí, tal. Daqui, dali, daqui, dali. Nem me evoluiu mais, né? Aí, tinha um monte de coisa pra fazer e tal. Aí, de repente, me lembrei, né? Aí, chamei o motorista e falou. Não, tô, tô, tô indo pra casa já. Mas demorou lá. Ele falou. Bah, não foi bem como é que era combinar. Mas, beleza. Eu ajudei a carregar lá. Não era pra ajudar a carregar. Ah, ajudei, porque não sei o que e tal. E aí, mas tô indo pra casa, vou tomar um banho e vou seguir viagem de madrugada. Daí, eu disse. Bah, que coisa. Não, eu vou te dar uns troca mais. Eu falei, né? Não era combinado. O combinado era livre de carga e descarga. Então, se tu trabalhou, não. Eu já tava ganhando 1.200, né? Por que que custava dar uns troca mais pro cara? Aí, chamei o vagabundo, né? Diz, ô, cara, tudo certo? O caminhão carregou lá. Aí, como nós combinamos, né? Adiantamento. 70%. Me manda ali que eu já faço pagamento pra seguir viagem. Nada. Mas a mensagem entrou. Esperei um pouco. Aí. Falei pro motorista, já já vou te fazer o adiantamento ali. E como é agenciamento, geralmente eu espero entrar o valor pra pagar, né? O que acontece? Mandei a segunda mensagem pro vagabundo, já não entrou mais. Daqui, dali, percebi que eu... Aí, liguei atrás, não deu ligação. Não, não consegui mais contato com ele. E agora? Meu Deus. O motorista tá com a mudança, o cliente, tá? O vagabundo que foi o que se atravessou, né? Que se atravessou. Ele se atravessou e... O cliente chamou ele que se atravessou e passou pra nós, né? Aí, o que acontece? Aí, eu falei com o motorista, assim, cara, tu tem o contato com a cliente lá? Não, não tenho. Tu tem o endereço de entrega? Não, não tenho. Tá, então tu consegue falar com o vagabundo lá? Eu falei, não falei assim, né? O cara lá que eu não tô conseguindo contato com ele. O motorista, ó, não tô conseguindo também. Não entra as mensagens, não consigo ligação e nada. Daqui, dali, daí ele falou. Ah, eu tenho o endereço de... Que o motorista, que o vagabundo me mandou que era onde era a coleta, né? Isso eu tenho. E ele me mandou uma foto da conta de água da mulher. Aí apareceu o nome da mulher. Foi nós, campeãs na internet, campeãs no Facebook, encontrei a mulher, mandei pra ele. Essa aqui? Essa aqui mesmo. Acionamos ela pelo Facebook. Daqui, dali, conseguimos o contato dela. Conversamos com ela. Ela falou, não, mas eu já paguei o valor. Pagou todo o valor. Não, eu paguei a metade e tal. Porque o cara tinha fechado o freto em 6.500. 6.500. O vagabundo fechou em 6.500. Passou pra JM 4.000. E nós, eu tinha negociado em 2.800, tá? Pra você ter uma ideia de como, muitas vezes, o coitado e o motorista sofrem na rua também, tá? Infelizmente, né? Nessa, vai daqui, vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Infelizmente. Aí, daqui, daí, faltou 3.500 pra ela pagar, né? 3.500. Não, beleza. 3.500, ao menos a gente consegue pagar o motorista. Daqui, dali, daqui, dali, daqui, dali, os 3.500 dela. Aí, o motorista, o motorista que a gente ia contratar também já se explodiu, porque era muito roubo, porque não sei o quê, porque ela não queria pagar, porque daí agora ela tava com medo de ir. Deu um escarcel de resumo. Daí, eu falei, não, não. Nos 2.800 que ela tinha feito, ela agora já queria 3.500. Ele falou, eu quero 3.500, porque eu quero 3.500, porque eu quero 3.500, porque eu quero 3.500, 3.500, 3.500. Daí, eu falei, não, beleza, beleza, beleza. A gente vai acertar. Segue em viagem lá que a gente acerta. Aí, conversei com a cliente daqui, dali, daqui, dali. E ele também conversou com ela, daí, né? Aí, eu falei, olha, faz o seguinte, paga o motorista direto. Paga o motorista direto e eu te entrego a carga. Não, porque essa carga eu negociei com outra pessoa, eu não posso. Como é que eu paguei essa outra pessoa? Agora tem que pagar aqui, daqui, dali. Daí, eu falei, olha, minha senhora, você foi enganada. Você caiu num trote. Alguém pegou o contato de uma transportadora, de um freteiro, copiou as fotos, publicou no Facebook como se fosse um freteiro. A senhora foi lá, achou ele e chamou ele. Ele é um atravessador vagabundo que pegou o seu dinheiro, mandou o caminhão carregar, pegou o seu dinheiro, desapareceu no mapa. Ele se apresentou como, digamos, João. Mas não é o João. Ele está usando o nome do João. Assim como, você sabia que um companheiro do canal nosso me mandou uma foto? Ah, não lembro do nome dele, eu gostaria de mostrar para vocês. Lá no Recife, Pernambuco, por exemplo, lá, estava usando uma foto de uma capa de um vídeo meu na frente da montana, com carregamento. E a mulher publicou assim, ah, esse homem é um vagabundo. Pegou o meu dinheiro e sumiu com o meu dinheiro e não vai fazer o frete. Lá no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, lá. Aí estava rolando essa foto com essa mensagem dos grupos. Os roncos, um vagabundo. Para te ter uma ideia de como funcionam as coisas, né? Aí eu falei, ó, tu foi passada para trás. Caiu num golpe, tá? O cara vagabundo pegou 3.500 telos e sumiu do mapa. Sumiu do mapa com o dinheiro, tá? 3.500. Graças ao bom Deus, a senhora não deu todo o dinheiro, né? Mas assim, ó, eu lhe aconselho o seguinte. A carga está com o motorista, tá? O contato dele é esse, a senhora já falou com ele. O mais, eh... O mais certo a se fazer agora, o mais racional a se fazer é você conversar direto com o motorista. A carga tá com ele, tá em segurança. É ele que vai lhe entregar. Esquece que a gente passou o troto. Porque nem a pessoa que... A pessoa que pagou os 3.000, que ele não tá aqui respondendo. A senhora já percebeu que caiu no troto. Então, dá o restante desse dinheiro direto pro motorista e ele vai te entregar a carga. E aí eu passei os contatos, conversaram, né? Já tinha conversado. E resolveram, enfim... E o João fez todo o serviço de prospecção do motorista. Fiz publicação no frete-braço. Corri atrás, peguei. Enfim, pra ganhar sabe o quê? Zero. Nada. Mas dos males o menor. Porque graças a Deus foi resolvido o problema, né? Porque o motorista falou, ó... Infelizmente, eu tinha que pagar, né? Porque ele estava conversando. Ele falou, é, se tu não pagar... Ele falou, eu tô vendo que o Caio Uruguaco tá bem. Mas, infelizmente, eu vou ter que buscar meus direitos, né? Vou ter que buscar. Alguém vai ter que me pagar. Eu tô com essa carga. Eu não sei onde deixar ela. E pra voltar agora, depois, entregar. Eu tô com outras mercadorias. Eu tenho que subir. Eu vou atrasar daí. Não tem como. E alguém tem que me pagar. Não tem como eu cobrar aquele vagabundo lá. Porque ele não existe. Eu vou cobrar quem me contratou. E tá lá na frete-braço. Tá aqui, né? Ele mandou aí no print. Ó, foi vocês. JN Express. E aí eu vou ter que acionar a frete-braço e tal. Então eu teria que pagar o motorista no meu dinheiro, né? Se por acaso a cliente tivesse pago todo o vagabundo, né? E eu teria que pagar o meu dinheirinho suado pra não sofrer um processo. E ainda pra não ser chamado no frete-braço. Enfim, com algum... Né? Então pra vocês terem ideia de como funciona. Mas graças a Deus se resolveu tudo bem. Não tivemos lucro, mas não tivemos prejuízo também, né? Mas pra vocês entenderem como vocês têm que peneirar tudo. Desconfiem de tudo e de todos. Nesse meio, nesse ramo de transporte, desconfiem de tudo e de todos. Por favor. Tá? É... 1.200 reais que nós deixamos de ganhar, tá? Mas dos males o menor. Então preste muito bem atenção quando você vai agenciar cargas, dar dinheiro. Porque, ó... Isso aqui é um exemplo. 1.200. E quantos... Quantos 1.200 que a gente vai ganhando, assim? No dia a dia. Trabalhando, graças ao bom Deus. Certo. Mas... Sempre existe um vagabundo no meio que dá trabalho, né? Então por isso que eu disse que o agenciamento, se um dia a gente tiver uma clientela grande de empresas, né? A gente trabalha só com empresas. Não fica dando papo pra vagabundo de merda, né? Não que os agenciamentos sejam isso. Tô dizendo pra não correr o risco de cair na lábia de um vagabundo desses, né? Infelizmente. E existem aos montes, né? Enquanto eu e você queremos trabalhar limpo, os caras tão aí passando a perna nos outros. Tá? Mas só pra... Reportar, compartilhar com vocês. Isso que nos aconteceu foi na semana passada, né? Semana passada. Isso que nos aconteceu. Mas já tá tudo resolvido. Graças ao bom Deus. Deus é bom demais. E a sua misericórdia ela dura para sempre. Beleza, gurizada? Vou ficando por aqui. Deixe teu like, teu comentário, sugestões de vídeos. Vamos pra cima porque tá só começando. Deus é bom demais. E a sua misericórdia é doida para sempre. Que é uma frase que eu sempre uso. Gosto de usar a frase do Pablo Marçal também. Vai cuidar da sua vida. Vai trabalhar. Tem que ganhar dinheiro. Deus abençoe a vocês. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Jonathan Daniel Martins. Ha 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 ha.